Um, dois, três... Eu quis cantar minha canção iluminada de sol Soltei os panos sobre os pastos do ar Soltei os cigres e os leões nos quintos Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e nem morrer Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal Para matar o meu amor e matei Há cinco horas na vida central Mas as pessoas na sala de jantar São ocupadas em nascer e nem morrer Mandei plantar folhas de sonho no jardim do solar As folhas sabem procurar pelo sol Mandei fazer de puro aço luminoso um punhal Mas as pessoas na sala de jantar Essas pessoas na sala de jantar São as 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 pessoas na sala de jantar Essas pessoas na sala de jantar São as 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 pessoas na sala de jantar